Ter uma loja virtual com a possibilidade de fazer dropshipping é uma alternativa que eu acho que você deve considerar. Ou seja, você tem a sua loja virtual, vende lá os seus produtos, mas também passa a ter a possibilidade de encontrar produtos dentro do seu nicho fazendo dropshipping. Uma opção que pode melhorar o seu negócio, melhorar a sua performance, ou seja, você passa a ter qualquer produto que você deseja e que você conhece ou que você nem conhece, é só você acessar a Aliexpress que você vai ver todos os produtos que você pode ter dentro do seu segmento. E até ter uma loja virtual com outras abas, com outras categorias, só um detalhe, preste atenção, tome cuidado em vender produtos que possam te dar problema, produtos que exigem uma assistência técnica. Então esses produtos eletrônicos, que eu digo a pilha, essas coisas onde você vê que pode ter possível problema aí de assistência técnica, troca, avaria, ou produto, por exemplo, de roupa que você de repente tem dificuldade de trocar, roupa também é delicado, então tome cuidado com isso. Mas no restante você pode agregar valor à sua loja virtual. E essa opção que a Nuvem Shop agora oferece, integrar a sua loja virtual com a Aliexpress através do Dropi, quem faz essa função é o Dropi, esse parceiro que é o integrador oficial aí da Nuvem Shop com a Aliexpress. Ou seja, uma integração nacional com suporte brasileiro, com o Dropi você também consegue fazer dropshipping nacional. Outra excelente opção. Aí a parte de roupa, venda de roupa, fica bem mais tranquilo fazendo dropshipping nacional. E nada melhor você começar com 60 dias grátis. Então pelo meu link aqui embaixo você tem 60 dias grátis. É só você usar o cupom E-Commerce Free. Então agora eu vou te deixar com um vídeo onde eu te mostro como funciona essa integração. E também outros detalhes como você inserir esse cupom de 60 dias grátis. Lembrando que você ao se cadastrar, você automaticamente libera 30 dias grátis. Você tem que ir lá no campo de cupom, que você vai ver aqui nesse vídeo, e inserir o cupom E-Commerce Free para habilitar mais 30. Só depois dos 60 dias grátis que você precisa escolher um plano. A loja vai te avisar. Olha, seu período gratuito de 60 dias acabou. Você precisa escolher um plano. Esse plano eu recomendo que você escolha o anual. Porque você tem um desconto de 25% que vai ser aplicado em uma única vez. Então se você optar em fazer mensal, 25% vai ser em cima de um único mês. Se você optar pelo anual, você ganha 25% durante o plano anual, durante todo o período de um ano. Entendeu? E detalhes sobre a Nuvem Shop, ou tudo sobre a Nuvem Shop, eu vou te deixar o link desse vídeo que você está vendo aí, com essa thumbzinha aqui, Nuvem Shop versus Nuvem Shop, onde eu falo tudo sobre a Nuvem Shop, configurações, benefícios, os prós e os contras aí da Nuvem Shop. E para você que quer saber sobre Nuvem Shop e loja integrada, o vídeo é esse aqui. Nele eu faço alguns testes inéditos, nunca feitos até hoje, em testes de plataformas de E-Commerce. Então não perca, eu acho que você vai gostar. E se você quer saber sobre Nuvem Shop e o Trey E-Commerce, se inscreva aí no canal, que vai ser o próximo vídeo que eu vou fazer. Aqui tem mais vídeos também, se você quer saber mais sobre as 10 melhores plataformas do Brasil, as duas melhores plataformas que eu entendo ser as melhores hoje da atualidade. E assim tem muito conteúdo no meu canal que provavelmente você vai se interessar. Especialmente hoje, dia 26 do 7, a 30 de julho, vai ter a semana do dropshipping. É um evento da Nuvem Shop, uma semana com os maiores nomes do dropshipping do Brasil, para te ajudar a incrementar o seu negócio. São mais de 20 palestras ao vivo e de graça no YouTube. É só você colocar teu nome, teu WhatsApp, e aqui você vê quem são os palestrantes. Naturalmente eu estou aqui também. Vamos ver aqui, está por aqui. Opa, cheguei. Está aqui. Então se inscreva aí para você ver o tema que eu vou trazer aqui sobre dropshipping. Beleza? Fica aí o convite. Importante, se você tem interesse em dropshipping, nacional ou internacional, não perca esse evento. E para você ter ideia, essa promoção de 60 dias, ela vai durar por pouco tempo e é exclusiva no meu link. Vamos ver aqui a propaganda que o Botini está fazendo, para você confirmar isso que eu estou te dizendo. Olá, aqui o Botini. Botini, você veio? Botini, sim. Chegou a hora de você vender, vender, vender com as plataformas de e-commerce, Nuvem Shopping e AliExpress. Eu cheguei para te mostrar a melhor solução para dropshipping do Brasil. É o Drop, o aplicativo oficial do AliExpress e da Nuvem Shopping na América Latina. Eu, Botini, recomendo! Aí você pergunta, qual é a mensalidade, Botini, do drop? É zero! É que tem um detalhe, né? Planos a partir de zero, porque realmente não cobra nada para você usar o Dropi, mas você vai pagar 0,5% por pedido pago. Quando você começar a ter pedidos aí na sua loja de dropshipping, aí sim o Dropi vai te cobrar 0,5% se você vender. Então o uso do Dropi é realmente totalmente gratuito. Vamos em frente aí. Você só paga para usar a plataforma Nuvem Shopping, que aliás tem os 30 primeiros dias totalmente gratuitos. Isso mesmo! São 30 dias de graça para você ganhar, ganhar, ganhar dinheiro sem investir nenhum real. Então, Botini, você me desculpa, mas eu tenho aqui 60 dias para dar para o pessoal. Valeu! Desculpa aí, Botini! Eu, Botini, pergunto! Você quer vender mais com a sua loja de dropshipping? Eu quero, Botini! Problema resolvido! O Dropi será o responsável pela integração dos seus pedidos realizados na Nuvem Shopping e no AliExpress. Mas aí você pode dizer que já tem vários aplicativos desse tipo por aí. Mas atenção, somente o Dropi foi pensado para o mercado brasileiro. Olha só quanta coisa ele oferece! Sistema de tradução integrado. Aplicativo gratuito para importar avaliações do AliExpress. Possibilidade de fazer pedidos em massa no AliExpress. Atualização de estoque na Nuvem Shopping. Eu quero mais, Botini! Opa, tem muito mais! Conversão de preço em tempo real. Suporte em português e mais, 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 muito mais! E aí, gostou do Dropi? Eu adorei, mas como eu faço, Botini? Beleza! É só se cadastrar hoje mesmo de graça e começar a vender, vender, vender! Chegou a hora de testar algo novo feito para você. Vem para o Dropi! E se você está em dúvida entre Nuvem Shop ou Shopify para fazer o Dropshipping, eu também já tenho um vídeo pensando nisso. E ele está aqui, vou deixar o link aqui embaixo para você ver. É um vídeo também de 36 minutos, onde você vê aqui os prós e os contras, vantagem e desvantagem de cada uma. E se depois de tudo isso, você quiser avançar, dar passos mais largos, seguros para escalar o seu Dropshipping, escalar a sua loja virtual, o seu e-commerce, de forma profissional, eu recomendo que você veja aí o treinamento que eu tenho. Também vai ter o link aqui embaixo. Chama-se Formação de Empresários, Empresárias com Gestão Profissional para Negócios Online. É uma opção para você se profissionalizar, você, a sua empresa, independente do seu tamanho. Fique agora com o vídeo que eu fiz sobre a integração da Aliexpress com a Nuvem Shop utilizando o Dropi. Beleza? Para você que não tem uma loja Nuvem Shop, é só você acessar e clicar aqui em Criar sua Nuvem Shop. Aqui você vai inserir nome e e-mail, vai ter 30 dias grátis. E agora eu vou te mostrar onde você coloca o meu cupom para ter mais 30, levando para 60 dias. E aqui dentro do seu painel, é só você clicar aqui em Minha Conta e à sua esquerda, clicar em Inserir Cupom. E aqui você vai colocar o cupom E-Commerce Free. Voltando aqui na sua loja, no painel administrativo, aqui na esquerda você tem Meus Aplicativos. E é só você clicar em Ver Aplicativos. E aqui você encontra todos os aplicativos que você pode integrar com a sua loja Nuvem Shop. Lembrando, o do Aliexpress, ele está aqui. É só você clicar nele que você é direcionado para detalhes. Ele é gratuito para você instalar e fazer os seus 30 primeiros pedidos. Depois disso, a Nuvem Shop começa a cobrar uma taxa por pedido. Depois de 30 transações realizadas, através do aplicativo, você vai pagar 0,5 de cada pedido pago. Mas o importante é que você passe a contar com o suporte da Nuvem Shop. Vamos ler um pouquinho aqui? As funcionalidades dessa integração. Gestão de pedido. Todos os pedidos são sincronizados na nuvem simultaneamente. Faça pedidos em massa no Aliexpress com apenas um botão. Economize horas do seu tempo. Importe avaliações dos produtos Aliexpress dentro da sua loja Nuvem Shop. Status sincronizado. Mantenha o status do seu pedido sempre atualizado de forma automática. Tradução automática. Integração com o Google Translator, que permite a tradução. Nota. Envie uma mensagem automática para o fornecedor informando que sua loja trabalha com dropshipping. Monitore os preços. Receba um alerta a cada alteração que o preço sofre lá no Aliexpress. Estoque atualizado. Sincronize o estoque do fornecedor com a sua loja dropshipping. Aliexpress. WeList. Faça mais de 100 pedidos em uma única vez. Ou seja, quando você tiver muitos pedidos, você pode fazer esses pedidos automaticamente. Vamos instalar para ver. Clicando aqui em instalar aplicativo, ele direciona para o painel. E aqui ele diz. Esse aplicativo terá as seguintes permissões. Modificar, eliminar e criar produtos e categorias. Esse aplicativo vai fazer a leitura, mas ele não pode alterar os dados do seu cliente. Modifica, elimina e cria vendas para a sua loja. Adiciona componente usando javascript para a sua loja. Modifica, elimina e cria meios de envio. Aceitar e começar. Aqui você dá um aceite. Agora você já foi direcionado para o app drop.com.br. Coloca aqui seu e-mail e senha. Se você não tem conta, você deve se registrar aqui no drop, que é um registro separado da Nuvem Shopping. Ou você pode acessar com o Google ou com o Facebook. Preencha os dados e experimente grátis. Agora você já criou sua conta. E aqui ele já traz duas informações. Faça a integração da Nuvem Shopping antes de continuar. Faça a integração do AliExpress antes de continuar. Clica em instalar. E ele pede aqui. Você já tem uma loja no Nuvem Shopping? Sim, já tem uma loja. Clique no botão conectar. Você será direcionado a Nuvem Shopping para autorizar a integração. Então vamos lá conectar. Aqui novamente ele pede as permissões. E pronto, ele voltou para a tela do drop e instalado. Agora eu vou instalar o AliExpress. Aceita os termos. Agora você deve fazer um novo registro no site AliExpress. Se você não tem. E aqui tem um presentinho. Registre-se agora para receber um cupom de 3 dólares para um novo usuário. Então lembrando que você vai ter que ter o registro na Nuvem Shopping. O registro no drop, que é a ferramenta de integração. E depois a conta no AliExpress. Criar a conta. Aqui ele me conectou em russo. Eu traduzi para o português as notificações. Permitir para ele notificar você no seu computador. E vamos alterar a língua aqui para português. É só procurar Brasil. E salvar. Pronto, agora você já está com o seu AliExpress no português Brasil. Aqui a mensagem ainda vem no inglês. É só você aceitar. Ele pode bloquear, como acontece aqui. E você dá um permitir para este site. Pronto, você já está logado. Voltando aqui no drop. Ele só não foi para o aceite aquela hora, porque a gente não tinha conta no AliExpress. Aqui você rola a barra até embaixo e marca aqui. Eu li e concordo para ele habilitar o botão de próximo. Aqui a mesma coisa. E aqui as suas informações pessoais. Então vou colocar meu nome de e-commerce e o sobrenome de free. Enviar. Então aqui eu já estou no ambiente da central do dropshipping do AliExpress. Aqui pode ver o meu usuário. Português Brasil. Enviado. Muito obrigado. E ir para a central do dropshipper. Aqui você já está dentro do painel do AliExpress na central do dropshipping. E você tem aqui encontro de produtos para vender. Análise de produto. Adicionar outros aplicativos. Eu recomendo que você traduza aqui. Faça pelo Chrome. E traduza no português. Porque muitas coisas não tem em português. Então aqui você tem novo guia de usuário. Encontre produto fornecedores. Sincronizar produtos com ferramentas autorizadas. Enfim. É outro ambiente. Onde você pode estar conhecendo com mais tranquilidade. Tendo um tempinho para navegar aí. Voltando aqui. Depois de aceitar os termos. A gente vai conectar. Aqui novamente. Ele te mostra que o drop. Vai conectar com o AliExpress. Ou seja, a sua conta que você criou no drop. Vai conectar ao AliExpress. Isso é preciso. Porque o AliExpress é um marketplace. E a Nuvem Shop é uma loja virtual aqui no Brasil. E o drop é a ferramenta para fazer essa ponte. Do AliExpress para a Nuvem Shop. Já está marcado, autorizado. E autorize. Agora é só você começar a importar os produtos que você deseja. E aqui a observação. Se você quiser fazer drop nacional e internacional. Juntos use o Melhor Envio para os fretes nacionais. Então para você instalar o Melhor Envio. Você tem que clicar aqui e gerar um token lá na página do Melhor Envio. É só você clicar e acessar a sua conta. Eu vou acessar a minha aqui para você ver. Eu vou gerar um novo token. Eu não quero um novo aplicativo. Eu quero um novo token para o drop. Então posso colocar aqui AliExpress o nome que você quiser dar. Você pode marcar todas as permissões aqui. Selecionar todas. Salva. E aí você copia esse código. E é esse que você vai copiar e colar. Aqui onde fala. Insira o token do Melhor Envio. E pede para conectar. Agora sim ele instalou. Mas lembrando que se você quiser fazer drop nacional também. Porque o AliExpress tem vendedores brasileiros. E aqui no menu esquerdo você tem informações úteis. Você pode importar. Pode encontrar. Primeiro você clica em encontrar produtos. E aqui você pode navegar. Aqui cara não falta produto. Aqui são milhões de produtos. Você pode observar aqui. Frete grátis para o Brasil. Categorias em destaque. Produtos que você vai gostar. É a sua tarefa de encontrar o seu nicho. Uma novidade é o lançamento do Xiaomi. Do Redmi. Vamos clicar aqui para ver. Lançamento mundial. Redmi série Note 10. Você tem ele aqui. O Note 10 e o Note Pro. Todas as informações do aparelho. Vamos importar ele para a nossa loja. Então quero levar esse produto. Eu vou copiar o URL daqui. E vou jogar aqui. Pronto. Produto importado com sucesso. Então aqui você tem o produto. Descrição. Tudo importado. Todas as informações vão para a sua loja. Variações do produto. E aqui você tem que fazer a configuração. Para ele saber. Se você. Qual é a margem do look que você quer. Então você vem aqui. Alterar o preço de todos. Por exemplo. Eu quero multiplicar por 3. Por 3 não dá. Em celular. Vou multiplicar por 2. E aplicar. Então aqui ele já trouxe preço multiplicado por 2. Está mostrando que a margem de lucro é de 100%. Quantidade de estoque. Aqui as fotos do aparelho. As avaliações. E aqui a informação importante. Todas as alterações devem ser feitas no drop. Não altere na Nuvem Shop. Pois pode causar problemas na integração. Você clica aqui em salvar. Ao confirmar essa ação. Será salvo o conteúdo em todas as abas. Produto. Descrição. Etc. Desejo continuar. Exportar. Atualizar. Esse produto na minha loja Nuvem Shop. Não feche. Nem atualize a página. Vou clicar em salvar produto. Produto foi atualizado. E aqui a esquerda você tem ver pedidos. Acesse as configurações. E acesse o pagamento. Se você realmente for fazer dropship. É um outro caminho. É uma outra escola. Mas é uma opção que vale muito a pena. Vai dar trabalho. Como tudo. É dedicação. Foco. Nicho. E aqui não fecha. Enquanto ele não der o status aqui. Imagens estão sendo exportadas. Para a sua loja. Aguarde alguns minutos. E atualize essa página. Para ver se terminou. E voltando aqui na Nuvem Shop. É só clicar em produtos. Que você já encontra. O produto aqui. Habilitado. É só você clicar aqui em ir na sua loja. E aqui a gente já vê. O nosso produto em destaque. Detalhes com as imagens. Enfim. Tudo bonitinho aí. Está vendo? Ó. Importou. Tudo já prontinho. Para a gente vender o produto. Aliás. Se você quiser comprar. Esse produto. É só me dizer. Que eu também vou vender ele. E aqui ainda ele dá uma opção. Adicionar filme de vidro. E aqui eu posso escolher. Qual é que eu desejo. Escolher esse de 6 GB. Ele mudou o preço. Aqui eu coloquei o meu CEP. Ele já deu um frete internacional grátis. Mas o prazo. Está menos de 30 dias. Para você receber esse produto. E se você tem interesse. Em se aprofundar mais. No tema dropshipping. Nacional. Internacional. Com plataformas gratuitas. Com plataformas pagas. Fornecedores. Enfim. Todas as formas de você. Operar com dropshipping. O vídeo é esse. Que está na tela. Com essa thumbzinha aqui. Dropshipping nacional. Internacional. Que eu também vou deixar o link. Aí embaixo. Ou é só você procurar. A Mauri. Dropshipping. Que você vai encontrar esse vídeo. Gente. É isso. É uma oportunidade. Muito bacana. Aliás. Inédita no Brasil. Tudo em português. Diferentemente. De usar Shopify. Ou usar. Outras. Opções. Que é tudo em inglês. Com suporte. Distante. Ou. Praticamente nenhum. Onde te traz um monte. De insegurança. Pessoal. É isso. Eu fico por aqui. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Fique bem. Fique com Deus. Um abraço. E até o próximo vídeo.